Olá querido, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem, pela graça de Deus. Hoje eu quero conversar contigo, falar com você a respeito deste mundo que nós estamos vivendo, esta forma rápida de acontecimentos que temos vivenciado em nosso planeta. E isso tem deixado muitas pessoas estressadas. Quem não ficou estressado? Você já ficou estressado? Claro que já. Você já ficou cansado? Claro que já. Todos nós passamos por isso na vida, porque vivemos neste planeta, nesta terra, que é este local que temos que conviver, é este local que temos que morar, porque foi aqui o local que Deus nos deu para vivermos. Entretanto, quanto mais tempo tem passado, mais angústia o ser humano tenha crescido a sua vida. Se você observar, por exemplo, antigamente as pessoas não buscavam tanto recursos para saciar as necessidades humanas, como nós temos em nossos dias. Em contrapartida, os consultórios estão lotados com pessoas estressadas, com pessoas machucadas, aflitas, porque vivem neste mundo estressado, este mundo cheio de angústia, de temor, um mundo rápido que cobra de você. Você é cobrado no trabalho, você é cobrado pela sua família, você é cobrado no seu meio social, e isso nos estressa, faz parte do contexto humano. Entretanto, a palavra de Deus nos traz uma mensagem de esperança para você que vive neste planeta rápido, que cobra, que exige de você, muito mais daquilo que você possa ceder, trazer, contribuir com este planeta. E o que a palavra de Deus nos traz aqui? O que a Bíblia nos ensina? Existe um homem chamado Salomão. Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio do mundo, e ele recebeu essa sabedoria do Senhor, essa sabedoria de Deus. Ele teve de Deus esse senso de justiça, esse senso de julgamento. Ele teve do Senhor esse discernimento para compreender as coisas ao seu redor. Mas em um determinado momento da vida de Salomão, nós não sabemos quando, ele, em certa hora, ele surtou. Se ele estivesse vivendo em nossos dias, provavelmente ele estaria em um ambiente de consultório psicológico, em um terapeuta, quem sabe até em um psiquiatra. E quando aconteceu isso na vida desse homem? Aconteceu no auge da sua vida. E aí eu quero compartilhar contigo o que está lá em Eclesiastes capítulo 1, e alguns textos em Eclesiastes que nos trazem essa visão da vida de Salomão. Então veja só, o versículo 1 ao versículo 3, ele diz o seguinte, Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se cansa debaixo do sol. O que Salomão está nos dizendo aqui? Amigo, você luta, você se esforça, você dá o seu sangue, e no fim de todas as coisas, você se encontra o quê? Estressado, cansado, machucado. Você lutou para ter mais recursos, você lutou para ter mais dinheiro, e no fim de tudo você está doente, você está sem saúde. Valeu a pena isso para a sua vida? O que ele quer dizer com esse texto para nós? Que lição nós podemos tirar aqui? O que ele está querendo dizer é que Deus precisa ser o centro da sua vida. Se Deus for o centro da sua vida, mesmo você lutando, mesmo você vivendo em momentos difíceis da vida, mesmo você batalhando e cansado, você terá paz em Deus. Porque você sabe que o fim de tudo não é em vão, porque você está em Deus. O fim de tudo em Deus é o começo de uma nova vida, de uma nova plenitude para o ser. Uma outra lição que nós tiramos do texto bíblico encontra-se no versículo 9 de Eclesiastes capítulo 1. Diz lá, O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo, debaixo do sol. O que Salomão está nos dizendo? Você quer ter alegria na sua vida? Você quer ter paz na sua vida? Não viva o comum. Não siga o comum. Você precisa ser diferente. Você precisa se destacar. E a gente se destaca através de Deus, através desse poder de Deus na nossa vida. Então, querido, não ande através de caminhos comuns, mas seja um ser diferente. Olhe para a vida por um outro ângulo, de uma outra forma. Veja a gloriosa maneira que Deus deseja dar a você esse maior presente que é, para o ser humano, a paz. Você pode ter tudo que o mundo possa oferecer ou que o seu trabalho possa oferecer, mas se você não tiver paz, nada disso vale para a sua vida. Então, não seja comum. Não viva o comum. Vive em Deus, busque em Deus, e você terá grande sucesso na sua vida e alegria na sua alma. Então, querido, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo e que você seja abraçado pelo grande Pai Celestial. Até a próxima e um grande abraço. e aí,